Eu sinto que estou bem, então vou ter meu ritmo no luto desde 2019 E aí eu lutei dia 17 de setembro em Aveiro, fiz minha estreia aqui finalmente E aí vem aquele nervosismo, muito, muito forte e tal Mas aí depois dos rounds, depois de alguns minutos do primeiro round você vai ficando mais calmo E aí vai se sentindo bem, lá eu ganhei por pontos e assim, sinto que foi um bom trabalho A gente sempre vê alguma coisa para melhorar, né, é natural Do campeão ao estreante, todo mundo tem essas cobranças Tipo o Golden Globes, assim, eu entrei muito confiante, eu não sou o tipo de cara que já entra, já ganhei e tal Mas já entro com a ideia de que eu vou dar meu melhor e foi, né, no primeiro dia eu ganhei com menos de um minuto de luta Eu esperava, eu queria lutar um pouco mais para poder estar mais nativo na segunda luta Mas meio que não precisou na minha segunda luta também, comecei bem e fui crescendo Consegui aplicar três knockdowns no meu adversário e os corners deles jogaram a toalha, né Então foi um KO, mas foi também pela desistência Sobre o desempenho, assim, no balanço geral é que é treinar mais, né, assim, eu sinto que eu estou melhorando a cada dia que passa Meu corpo está se adaptando cada vez melhor a essa rotina de treinos, né, que eu treino três vezes ao dia Mas assim, também não é da noite para o dia que você fica, né, consegue dar seu máximo nesses três momentos do dia Mas estou me sentindo cada vez melhor, mais sincronizado com minha equipe, com minha nova equipe, né Eu não deixei minha equipe de 13 do Piauí, que é a mutante de forma alguma Eu ainda recebo feedback do pessoal de lá Mas agora eu preciso me conectar totalmente, né, assim, fazer essa sincronia com a equipe daqui, né Que é a BFT, com o professor Daniel Batuquejê e meus novos parceiros de equipe E tá dando muito certo isso Se é uma temporada, né, se é definitivo, aí eu não sei Só o futuro vai dizer, mas assim que eu puder eu volto em Teresina, né, quando as condições forem apropriadas É... pra matar a cidade de casa, né, família, minha cultura, meu povo, né, meus amigos, a equipe e tal Tudo isso, assim que eu puder eu faço esse retorno ao lar e tal Mas a pretensão é me manter aqui, né, e talvez até seguir pra outros lugares, assim, um pouco mais distantes A ideia é explorar o máximo, é explorar o que a globalização permite, né Esse mundo conectado de hoje e ir com as próprias pernas o mais longe possível Leva no nome do Piauí, é claro Mas a meta é ir para o profissional ano que vem, né Fazer minha estreia no boxe profissional ano que vem Pra essa trajetória continuar, né, pra eu continuar focado nos meus treinos, focado nas competições Eu preciso de apoio, né, então empresários, patrocinadores e tal Que tiverem interesse de uma parceria É uma ótima forma de divulgar sua marca E apoiar um atleta, apoiar um sonho, né E fazer o nome do Piauí chegar o mais longe possível Assim, se inscreva no canal, né, depois da próxima E aí E aí Obrigado.